O Afropunk, tá ligado? Afropunk? Afropunk... Não, acho que o Afropunk... Cara, o Afropunk é um festival muito foda De cultura preta Que começou nos Estados Unidos Mas já tá em vários países Inclusive no Brasil Rolou em Salvador E aí antes deles irem pros países que eles querem ir Eles convidam Influenciadores, fotógrafos Artistas pra irem pro festival Conhecer Aí o cara vai, tem uma puta experiência foda Posta, divulga Cria awareness Conhecimento daquele festival no país Que ele quer ir E depois ele vai Então tem um monte de Tem várias formas de Cativar ali De cativar a internacionalização desses produtos brasileiros E aí Tudo isso pra falar que assim Essa galera quando surge um koala Cara, que hoje em dia eu preciso pensar 45 mil pessoas pra ver só a artista nacional com essa pegada É um feito Pra mim é tipo É muito foda Eu nunca imaginei E eu conto isso Porque mano Na minha primeira reunião com o patrocinador O cara Mano, me tirou muito O cara falou assim Mano, esse festival seu aí Isso aí é coisa pra duas mil pessoas Isso aí nunca vai pegar Um monte de amigo Falava assim Mano, você é louco Você é doido Você tá fumando E aí quando eu vejo cena surgindo Eu falo Mano, tá vendo? Tá ligado? Faz o bagulho bem feito Bem comunicado Com a parada E aí Pronto, velho Vai abrir espaço pra mais um Um monte de coisa vai vir colada no Senna Vai vir um monte Caraca, que Corno Esse maluco aí Eu lembro que eu falei Levar a primeira proposta Proposta pra um patrocinador E ele começou Papo de vendedor Sabe? E aí no fim Ele queria que eu vendesse o produto dele Vendesse Aí eu olhei a cara dele Eu falei Brother Eu tô cheio de número Ele não Ele queria que eu vendesse Eu falei Nossa Tanta raiva Dá uma raiva Quando a galera desacredita é foda Só que mano Vira combustível Vira né A raiva A gente tá movido a raiva E a raiva direcionada Nossa É mano Quando a galera desacredita Eu não quero mais você também Não quero mais Ah, se ferrar É que tem umas coisas Que você tem certeza Tipo no caso do Quala Por exemplo Eu tinha uma certeza Tão grande Que nada ia Me parar Tá ligado Então esse cara vem E você falou assim Mano Tipo você vai ver Tá ligado Tipo mano Você não tá enxergando Eu vou usar você como história É exato Você não tá enxergando Tá ligado Você tá Pensando agora E aí quando você vai O bagulho vira muito Nossa Quem mandou Desacreditar Tá ligado Tá ligado Tá ligado